Alguém me fez O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Tamo junto e misturado E não vem com o jeito Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu paraqueiro João Mônus Que Deus abençoe Chama no frisinho Eu vou deixar o tempo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.